Tô aqui cantando de mansinho Tô aqui cantando pra aprender Tô me virando como posso Pra tirar a cangalha de vocês Quem aceita rio e não resiste É liberto, triste, sem direção Vive iludido e enganado Capim dourado não é ouro, não Se você não tá risco, menino É melhor você ficar Porque eles batem forte E as marcas do longo vão ficar Eu quero ver você cantando Quero ver você sorrindo Quero ver você pedindo, pedindo, pedindo Pra mudar Quem no sertão nasceu benzido Quem não tem medo de mudar É um soldado de botina Dança, catira, mas sabe lutar É um soldado de botina Eu quero ver você Cada um de nós tem sua sim Na pobre romeiro do bom fim Pagador tolo de promessas Devedor assíduo do armazém Quanto mais coco você quebra Mais vazio seu corpo fica Eles me querem quebradeiras Mas não quebrem as hierarquias Se você tá decidido, menino É preciso começar Uma ideia muda o mundo Podemos revolucionar Eu quero ver você cantando Quero ver você sorrindo Quero ver você pedindo, pedindo, pedindo Pra mudar Quem no sertão nasceu benzido Quem não tem medo de mudar É um soldado de botina Dança, catira, mas sabe lutar Eu quero ver você cantando Quero ver você sorrindo Quero ver você pedindo, pedindo, pedindo Pra mudar Quem no sertão nasceu benzido Quem não tem medo de mudar É um soldado de botina Dança, catira, mas sabe lutar Eu quero ver você cantar Eu quero ver você cantar Mudar